O verão, feito de salvador, eu sou o camaleão, hoje eu sou seu amor Fui para caramba, cara, cara, ô Fui para caramba, cara, cara, ô Joga, amor É de cama, cama É do camaleão É de cama, cama É de cama, leão É de cama, leão Descobro de abraço, te vendo Nos raios do sol Agora vou lá para o farol Tem essa de cara ou coroa Caramba, eu sou o camaleão O amor abençoa, tá combinado então É mar e eu navego O jeito do coração Joga, joga Caramba, cara, 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 ô Joga, joga Quero A noite de Opa, mano, vale